Música Meu nome é Ricardo Rocha, tenho 47 anos, eu vivi mais de 20 anos na miséria. Nós éramos em cinco irmãos, só o meu pai trabalhava para sustentar nós. A miséria era tanta na nossa vida que às vezes os meus amigos me chamavam para almoçar na casa deles. Quando eles chamavam eu não pensava duas vezes para poder almoçar na casa deles. A gente não tinha o que queria, a gente queria comer uma bolacha, não tinha condição. O café da manhã era só o café mesmo, aquele café simples, não tinha pão, não tinha bolacha para comer. O meu pai comprava um quilo de arroz para passar uma semana, um quilo de feijão para passar uma semana. Não tinha uma perspectiva de vida, ninguém falou assim, você vai mudar de vida, faz isso que você vai mudar de vida. A gente não tinha perspectiva de nada. A roupa que a gente tinha era ganhada, porque o meu pai não tinha condição de comprar. Quando era a época de escola, começo de ano de escola, era uma guerra, porque o meu pai não sabia se comprava comida, se comprava roupa, que na época o uniforme da escola era comprado, ou se comprava os livros, porque era uma situação muito precária mesmo. Tinha que sortear, tinha que jogar para cima e falar assim, hoje a gente vai comprar isso. Teve uma época que o meu pai ficou desempregado, nós tivemos que morar de favor na casa da minha tia, durante um ano, porque ele não conseguia emprego, para a gente não ir para a rua, não tinha dinheiro para pagar aluguel. O que mais me chamava também a atenção é porque a gente só mudava à noite. Por quê? Porque a gente não tinha nada, então a gente ficava com vergonha dos vizinhos. Então a gente só mudava à noite. Eu me lembro de uma época que a gente morou em uma casa que só tinha a casa mesmo. Não tinha piso, não tinha banheiro, não tinha luz, não tinha água. A gente tinha que usar o banheiro da vizinha para tomar banho, para fazer as necessidades. A gente usava o banheiro da vizinha. Tamanho era a situação que a gente vivia. A minha irmã, ela conhecia a Igreja Universal através da TV. A princípio eu não falei que vinha, que não vinha, mas depois despertou algo em mim para mim vir para a igreja, porque eu vi a mudança na vida dela. A gente estava cansado daquela situação precária. Nós queríamos um refúgio, a gente queria uma saída. Aí a gente ouviu falando que se a gente fizesse uma prova com Deus, se a gente obedecesse, a gente ia mudar de vida. Foi isso que a gente fez. As premissas para nós, para mim, principalmente, foi a chave. Eu coloquei Deus acima. Eu coloquei Deus como prioridade da minha vida. E aí as coisas foram acontecendo. Como se fosse um quebra-cabeça, as peças se montando, portas se abrindo. Despertou em mim, poxa vida, aquilo ali, se eu colocar as mãos, eu creio que Deus vai abençoar. Deus foi me dando ideia, as coisas foram acontecendo. Através da obediência, da fidelidade, Deus abriu uma porta numa multinacional que eu nem imaginava que eu ia conseguir entrar naquela multinacional. Dessa multinacional, eu saí com a minha rescisão. Um amigo nosso chamou para ser sócio, compramos a loja com ele. E aí a gente foi trabalhando, colocando Deus à frente, obedecendo, sendo fiel. Depois de um passar de tempo, ele chegou para nós e perguntou se a gente não queria comprar a parte dele. A gente compramos a parte dele. Aí dessa loja, Deus nos deu a condição de comprar uma casa no condomínio fechado. Nós compramos essa casa. Depois dessa casa, a gente compramos mais dois terrenos. Temos casa de aluguel, temos apartamentos de aluguel. A minha filha estuda nos melhores colégios. Não nos falta nada hoje. Hoje a gente come o que a gente quer, a gente veste o que a gente quer. Assim, é uma vida completa. Outra hora a gente só vê a miséria. Hoje a gente vê Deus na nossa vida. De fato, as pessoas falam, poxa, quem viu vocês e quem veio vocês lá atrás, quem vê hoje, olha, uma transformação total. Hoje eu sou feliz, graças ao Espírito Santo. Eu vivi uma vida amargurada devido à pobreza que a gente vivia, uma vida triste. Mas hoje a gente é alegre, não porque dos bens, mas porque da presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque ainda que a gente tenha as nossas lutas, nossas guerras, mas assim, com Ele dentro de nós, com Ele na nossa vida, tudo se faz novo, tudo se renova. Eu falo para essa pessoa que tem jeito, por mais difícil que seja, que ela esteja passando, talvez a situação dela seja pior que a minha, mas tem jeito. Tem jeito porque para a minha vida teve jeito. Então assim, nada é impossível para Deus. Se ela dá um passo de fé em direção ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo, eu tenho a certeza que ela vai mudar de vida. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto